R.D.S.T.C.D. R.D.S.T. 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 R.D.S.T 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 E vai novinha, 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 novinha e vai novinha no chão Novinha, novinha no chão Pouzada consigo, pousada consigo Vai dar um pegado no swing, choppinho de chão Vamos juntos Rapaz, rapaz, rapaz Rapaz, rapaz Termino do gato R.D. 7 CDs Olha quando chego na festa Mulherada logo para Deixa a montada assar Eu caio na gandaia Desço logo uísque, rédigo e muito gelo Quando é tudo o clima Parece um carro Só no para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Só no para-pa-pa-pa-pa-pa Só no para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Só no para-pa-pa-pa-pa-pa Ia voltar pra casa A patroa vem com grana Tento justificar A vida não é longa Mas ela não escuta e continua a brigar Então sem opção p�daria Só no para-pa-pa-pa-pa-pa Só no para-pa-pa-pa-pa-pa-pa da bagaceira Só no para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Só no para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra A primeira dama do céu tá cabuloso Olha quando chego na festa A mulherada logo para Me chamam pra dançar Eu caio na gandaia Peço logo um isque, resibuo e muito gelo Quando eu entro no clima, apareço o carro Só no Parapapá, pá, 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 pá Só no Parapapá, pá, pá, pá Da balhação Só no Parapapá, pá, pá, pá Só no Parapapá, pá, pá Da balhação E ao voltar pra casa, a tua mãe com louca Tendo justificar A vida não é longa, mas ela não escuta E continua a brigar Então sem opção pra botar e eu vou Só no Parapapá, pá, 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 pá Da bagaceira Só no Parapapá, pá, 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 pá R.D. 7 C.D. R.D. 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 R.D.